12 horas e 10 minutos, a gente já volta a esse bloco falando de polícia. Três policiais civis ficaram feridos depois de uma troca de tiros com policiais federais que aconteceu no Rio Negro, onde meia tonelada de droga foi apreendida. Destaque de polícia com o Juscelio Paiva aqui na tela. Bom dia, o tiroteio foi nas proximidades deste porto particular na zona oeste aqui da capital. De acordo com informações preliminares repassadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, agentes da Polícia Federal e policiais civis monitoravam o mesmo carregamento de droga que seria descarregado aqui neste porto, cerca de 500 quilos de entorpecente. Quando os agentes da Polícia Federal teriam confundido os policiais do departamento de repressão ao crime organizado com traficantes. Houve troca de tiros e durante o confronto três policiais foram baleados. Sendo dois agentes da Polícia Federal e um policial civil. Eles foram socorridos e levados até o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul da capital. De acordo com informações da Polícia Civil, uma pessoa foi presa e o carregamento de entorpecente foi apreendido e deve ser apresentado durante a manhã desta sexta-feira, na sede da Delegacia Geral, no Dom Pedro, também na zona oeste aqui da capital. Mais informações sobre esse tiroteio e a apreensão de 500 quilos de drogas daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50 da manhã e a cobertura completa desse caso às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, que já está falando no nosso programa da comunidade, dando essa informação para a gente. Já pensou que ação desastrosa e desastrada, né? A gente vê policiais machucando policiais. Foi sem querer, confundiram tudo, mas infelizmente aconteceu e é o que importa que os três estão vivos e recebendo atendimento. 12h12, o corpo de um bebê de dois meses foi encontrado na tarde de ontem no Igarapé do São Jorge, na zona oeste da capital. Gente, o bebezinho tinha sinais de espancamento. Informações que a gente vai trazer para você agora na reportagem da Priscila Gama, aqui na tela. A vítima é um menino. O corpo foi encontrado por moradores da área em meio ao lixo. A gente fica sentindo, né, com uma coisa dessa, né, que vê assim, a pessoa que não tem coração, né, fazer isso, a gente fica magoado. Estava aqui desse lado de lá, né, aí quando nós demos fé, a criança vinha descendo no meio da correnteza no lixo, aí o meu colega que está lá para o outro lado, viu, e disse, ele ia até bater pensando que era um boneco, mas só que aí, que esse boneco é ver que a gente fica no meio do rio aí, descendo, de brinquedo. Aí quando eu vistei, eu me disse para ele, não, para que eu não ei, vamos ver que, vamos ver se é realmente um boneco. Cheguei perto aí, eu vi que era, era uma criança mesmo que eu conheci pela pele que estava descascando, e a barriga da criança, ele disse, é uma criança mesmo aí. As imagens da criança são muito fortes, elas mostram que no corpo do bebê de nome e idade ainda não divulgados, tinham muitas marcas de agressão e o rosto dele estava desfigurado. A gente vai verificar ainda, né, porque não sei também se o caso ocorreu aqui no São Jorge, né, informações que nós temos é que o corpo da criança veio trazido pela chuva. Alguns moradores foram até o local, mas não reconheceram a criança. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Que gente triste, né? Que gente infeliz esse pessoal, olha, como é que faz uma maldade com um serzinho desse, tão pequeno, indefeso, como a gente traz aqui para você, que destruição que é uma pessoa dessa. Aí, nessas horas, a gente tem vontade de pegar o cara de uma pessoa dessa e dar-lhe os tapas na cara, mas não posso falar isso não, porque aí a gente, né, a gente não pode dizer isso, mas que dá vontade de dar a dar, porque, olha, é uma situação deplorável. O ser humano é chegar no mais atrasado nível, é um ser humano que faz uma maldade dessa com uma criança, um bebê, é um bebê. Eu não estou falando de uma criança de 5, de 10, nada justificaria, mas um bebezinho que não tem nem noção de que está no mundo e já sai desse jeito do mundo, dessa forma, com violência, com agressividade. Essa é uma maldade, porque não entregou a criança para alguém? Porque não deu a criança para alguém que pudesse cuidar? Tem tanta gente querendo cuidar de criança e a pessoa faz uma destruição dessa. Eu acho que deve ter até mais de 2 meses, deve ter uns 3 ou 4 meses, pelo tamanho da criança. A gente vê aqui mais ou menos nas imagens. 12 horas e 15 minutos. A gente muda de assunto, vai trazer para você aí, dica, né? Ah, sim, tá. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Olha só, gente, a Apadã vai realizar a terceira... É isso, né? A Apadã vai realizar a terceira feijoada solidária neste sábado, dia 10 de junho, das 11 às 2 horas da tarde da Cantina Guioto. Sempre lá, tá? É no Parque 10. E para animar a feijoada, os artistas locais vão estar presentes, como, por exemplo, aí vários artistas, né? A gente vai ver aí alguns artistas. Você que tem do outro lado, Arlindo Júnior, Carlinho do Boi, Rodrigo Ranieri, Mina Lisa. E pela primeira vez eles vão participar do projeto, dentre as demais estrelas, que vão estar lá na Cantina Guioto, tá? Você que tem do outro lado, olha, está vendo aí a programação? Vai ser amanhã a feijoada de todos os sábados, R$ 50,00 para ajudar essa associação de apoio também às crianças com síndrome de Down. Um grande beijo para todo mundo da Apadã, especialmente para a Stephanie, tá? Um grande beijo para você, querida, um beijo para todo mundo da família. Olha só, gente, são 12 horas e 16 minutos. Agora você que tem do outro lado, chegou a hora da dica. Vamos lá? Vem aqui comigo, vem, que tem dica na tela do programa da comunidade. Vem cá. Gente, olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais. Por isso eu te recomendo o ômega 3 da Divicon Pharma, gente. O ômega 3 da Divicon Pharma tem qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há anos eu tenho tomado ômega 3 e não tinha obtido o resultado. Comprei então ômega 3 da Divicon Pharma, porque me falaram que tinha melhor qualidade e maior quantidade de ômega. Não deu outra. Agora os meus exames estão normais. Ômega 3 só da Divicon Pharma. Viu só? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija o ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. E dá o horário, Cris. 12 e 17. Vamos lá que a gente já está aqui com esse povo lindo. Olha quem fala, né? Morta de linda. Maquiada, né, filha? Alta, magra. Me vê acordando pra tu ver. Meu Deus! O que é isso? Meu corpo emprestado. O teu corpo? Meu corpo emprestado. Devolvo depois. Não quero não. Tá aí, deixa a minha vez. Eu tô morrendo. E aí, como é que vai ser esse show amanhã? Vai ser lindo. Vai ser amanhã lá no Caboclo, Culinária Amazônica, que fica ali na estrada do aeroporto. Onde tem um posto Equador, bem perto do Eduardinho. Aliás, é o posto em frente ao Eduardinho. Aham. É Gomes, que é o aeroporto. E vai ser lindo. É romântico o nome do show. Tem um posto de gasolina, né? Fica no posto de gasolina. No posto mesmo, né? Tem estacionamento lá. Então, sabe onde é que é. O pessoal não vai ter nem como ter errada, né, minha gente? Vamos lá. Show românticos. Amanhã às 22 horas estaremos eu e Altair Diniz fazendo aquela prévia de Dia dos Namorados, né? Porque é sábado, é antivéspera de Dia dos Namorados. Olha, gente, a gente sabe que no dia 12 vai estar uma loucura a cidade toda, né? Eu, por exemplo, já disse aqui no início do programa que eu vou comemorar o meu no domingo. A gente vai jantar e tal e tal. Dia 12 a gente fica em casa, namorando, deixando o boco, aquelas coisas. E o pessoal que está querendo também comemorar já amanhã, já aproveita e já começa a comemorar amanhã lá na Caboclo Culinária Amazônica. Como é que está a agenda de shows de vocês? Fora amanhã, vocês vão cantar a conta. Bom, dia 14 nós vamos fazer lá no Cassão a gravação, o lançamento, né? A comemoração dos 25 anos do Asos do Pagode. O Elas Cantam Samba, eu, a Lucilene Caixa, a Massa Siqueira. É aniversário da Lucilene Caixa. É parabéns, Lu! Cíntia Farias também. Cíntia Farias, meu amor, tá ligada. Quero bolo, hein? Eu peço bolo de todo mundo. Bom, falando de agenda, né? Eu tenho hoje lá no Confraria do Espeito, no Vieira Alves, fazendo voz e violão com o João. Amanhã o nosso show do sábado. No domingo tem a volta da Roda de Samba da Timboca. Esse samba bem gostoso lá na Aparecida. E na segunda, no Dia dos Namorados, lá no Budega da Vila. Budega da Vila, na segunda-feira, com Altair Diniz, já 14, com a Sinara Nery. É, e amanhã, lá no Caboclo, Culinária Amazônica, são românticos, a partir das 22 horas. O telefone tá aí, liga e reserve a sua mesa, 99277-34419-9277-3441. É, assim a gente faz também. Eu vivo trocando aqui as coisas. E você tá convidada. Eu tenho um casamento pra ir amanhã. Pela! Do meu sobrinho, que eu acho que é filho do meu marido. Todo mundo nega, mas eu tenho quase certeza que é filho. O Altair vai cantar agora, né, Altair? Vamos lá. Vamos cantar então e depois os dois cantam juntos de novo. É isso? Vai lá. Não sei se vou aturar Esses teus abusos Não sei se vou suportar Os teus absurdos Você vai embora Por aí afora Distribuindo sonhos Os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os teus desejos Já vem cansado Desagradam os meus Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de lhe amar Não, mas eu não quero Agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de lhe amar Não, mas eu não quero Agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Esse fogo Aí a gente vê uma voz desse Com esse tom, né? Esse timbre Fica com a pena de si própria Por causa dessa voz mirrada Imagina Ficou a pena de mim Você tem a voz hoje Não vem com essa não Se nada É porque a voz da Nayana É a imagem mais linda ainda A Nayana luta Pelo seu afuno Aí quando eu começo A falar Peraí, prepara um pouco Que nem eu estou mais aguentando Dá afuno Dá certo Porque o programa está aí Não é? Dá, mas não é porque É uma coisa com todo mundo, né? Porque se for só eu E a minha avó, minha filha Eu não estava mais aqui trabalhando Estava uma hora dessa Ainda bem que eu formei outra coisa, meu Deus Tudo é possível Um beijo a todas as fonas Pode, pode Todo mundo pode cantar Quer dizer que eu posso cantar um dia, não Olha, gente Eu não acredito Mas tudo bem O que importa é que o pessoal aqui canta Isso é que importa Tem resultado de promoção rapidamente Antes dos dois cantarem de novo Aqui as duas pessoas lindas, maravilhosas Que pegaram toda a minha voz maravilhosa Estão com eles E eu fiquei com isso aqui Diz, Ingrid Fala, amor Né? Ok Olha só A gente passou a semana inteira Dizendo que a gente ia escolher A promoção aqui A melhor foto A foto mais criativa E também ia premiar O segundo e o terceiro lugar, né? Então a gente fez aqui Toda uma junta Com uma cela rosa A Ingrid Formoso Euzinha E a gente votou a melhor foto É a melhor foto A foto mais criativa A gente vai mostrar A gente vai começar pela terceira melhor foto Que ganhou uma noitada Lá no Lebaron Gente Os dois Os dois As duas cortesias do Lebaron São para outros dias, tá? Não dá para ser na segunda-feira Que na segunda-feira é para o primeiro lugar Então a terceira melhor foto Roda aí Que show Ganhou Que foto linda Ganhou uma cortesia do Lebaron Dá para usar durante a semana Menos na segunda Segunda-feira já vai estar lotado Tá? Então não dá para ir na segunda-feira Na segunda-feira não dá para ir, tá? Pessoal da foto Entre em contato com a nossa produção Tá bom? Que a gente também vai procurar vocês Mas tá aí Segunda melhor foto Coloca aí a segunda melhor foto Coloca aí Aquela minha foto, gente Que eu escolhi Mentira Não é minha foto Mas é a segunda melhor foto Também ganhou uma cortesia do Lebaron Que foto show Não sei como é que eles fizeram isso Mas ficou linda Né? Tá aí Dá para ver que é O rio tá ali Olha A gente vê ali a árvore E vê essas duas almas aí Que é uma deles Que tá aí na foto também Que é o segundo colocado E o grande colocado Porque assim A gente pediu Que as pessoas fizessem uma foto bem criativa Colocasse assim É... Brincasse com a foto, né? Então a gente tinha que ver A pessoa brincando com a foto Tendo essa vontade de brincar E a grande foto A foto mais criativa Que a gente achou muito legal Que botou velhinha Botou sidra lá e tal Roda a foto Coloca a foto aí Olha aí a foto mais criativa Fizeram só É o rei e a rainha da casa Não ficou legal? Olha aí, ó Essa foi a nossa foto escolhida Se tu der um zoom assim Tu vai ver que tem uma velhinha ali Aquela velhinha, né? De sete dias Não é de sete dias não Aquela vela que a gente acende Quando vai embora a luz Entendeu? Tem lá, olha A sidra que eles escolheram Fizeram assim Porque a gente Não importa o lugar O que importa é quem são as pessoas O amor que você tem por essas pessoas E você fazer o seu ambiente de paz Tá? Então essa é a grande foto A foto que a gente Não é o rei O rei e a rainha do amor Essa foto ganhou O casal dessa foto Ganhou a transformação do Espádio O homem pra mulher e tal Um grande abraço E beijo pro Duda e pro Júnior Ganharam Ganharam Os dois ganham, tá? Ganhou também um jantar romântico O casal também ganhou um jantar romântico E... Essa aqui é a premiação Ganhou a Suíche do Le Barô Na segunda Porque ninguém mais vai conseguir na segunda Eles ganharam Entendeu? Entendi É essa que é a coisa dessas fotos Estava pensando assim Se a gente podia mandar uma foto ainda pra... Pra vocês dois e não Não, assim separado Não, não, não Na segunda não tem mais nada, gente Segunda acabou que deve estar Olha Coisa assim Mas eles ganharam Porque acabou a promoção Na próxima eu ligo pra vocês pra mandar Tá bom? Ela tá me dando instrução Espera aqui rapidinho que eu vou bem ali Tá bom Vou fazer o agora premiado aí Vai aquecendo a voz Aquela música que eu te ensinei, senhora Vai cantar essa música, tá? Olha só, gente Vamos fazer o agora premiado rapidamente Reverso 92, seu jeito reverso de ser Nada de dizer alô Reverso 92, seu jeito reverso de ser Atenção A gente vai lá pro buraco e quara Alô Caiu Tu, tu, tu Errou Perdeu Não é tu, tu, tu É reverso 92, seu jeito reverso de ser Vai ficar pra segunda Que eu quero ouvir aqui os meninos cantando Vocês vão encerrar o programa Né? Vão cantar muito ainda aqui Vai cantar o que agora? Mas senhora, obrigada pelo espaço Antes da gente finalizar Essa casa é maravilhosa Sempre nos recebe muito bem Muito obrigada a toda a produção Toda a direção E agradecer a presença aqui do nosso violonista Né? O Bernardo Lameiras Oi, Bernardo Que tá no show com a gente Tudo bem Cadê aquela cola? Pensei que eu não vi essa cola aí, né? Deixa pra lá Vai É porque era um show completo, né? Era, né? E o tiozinho Solano também Dos teclados E o Josias na bateria Vai ser um show muito bonito, gente Por favor, ligue Reserve a mesa Se você quiser comprar via telefone Comprar na hora É só reservar Não deixa pra última hora Que as vezes as pessoas chegam lá Lá tem vaga ainda, tá? Tem Pouca, mas tem E a gente tem uma mesa legal, assim, pra pegar A gente tem uma assessoria aí Da venda das mesas E o Altair vai tá lá Junto comigo Cantando aquelas músicas maravilhosas Telefone pra contato tá aí Nem perguntei Rapidamente 9 9277 3441 Pra contato, pra você poder fazer a reserva Reserva e venda de mesa Muito show Obrigada, gente Obrigada Obrigada Feliz dia dos namorados a todos Feliz dia dos namorados O amor está no ar Que vocês consigam se confraternizar E se você brigou com a sua love, né? Com o seu love A hora de fazer O espazé agora Lá na Caboclo Culinária Amazonense Fica ligado, hein? 12h29 A gente vai encerrar o programa Mas encerra com muita música com vocês, tá? Obrigada Obrigada, viu, gente? Beijo, pessoal Até segunda, hein? Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Me defendo de você Ah, depois entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego O que eu nego Mas na verdade É que sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Por negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você vai voltar pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você vai me ter Chave É pra ti, Henrique Boa tarde, Henrique